Música 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 Sou já chamada de prostatão É justiça a sociedade serguida Nós temos atos destruídos Tudo em sua frente virão de chão Comprangível Quando temos atos destruídos Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Perfeitas criaturas, atraídas pelo medo Vídeos que me ouvem, de um marco forneado Vídeos que são profetas, a ilha dos condenados Perfeitas criaturas Perfeitas criaturas Perfeitas criaturas Perfeitas criaturas Obrigada pela presença de todos, pelo pessoal que organizou aí, cara. Essa música é um grito de vingança pela merda da igreja e dos que fodem com a nossa vida, vingança. Essa música é dedicar um brother nosso que faleceu, do nado do ataque epilético. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?